Eu estava de boa andando, até que eu me assustei. Eu achei o crime do Cristiano Ronaldo, Claire. E aí, eu decidi pegar. Mas, uma coisa que eu não sabia, é que o meu pai não deixava. Então, eu fiquei muito triste por essa situação. Se inscreva no canal pra me encontrar.